Olá querido, graça e paz! Depois de algum tempo ausente, estou retornando com o Devocional Palavra de Esperança. Eu sou o Pastor Wanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança, ele existe para abençoar a sua vida. No Devocional de hoje nós vamos meditar no tema Obedeça para chegar aonde você precisa. Obedecer não é sempre a melhor escolha no sentido daquilo que nós pretendemos fazer, às vezes escolhemos errado. Por isso a importância de obedecer para chegar aonde queremos. Às vezes a diversidade nos tenta e nos desencoraja diante de alguns fracassos. Quando a diversidade chega, eu e você somos tentados a não seguirmos adiante, porque vamos ser remetidos ao fracasso da última tentativa. Porém, tome cuidado, a coragem para você recomeçar é ela que vai te levar para o próximo nível e para aquilo que é seu objetivo. Então, lembre-se, Deus não quer de mim e de você o sucesso, ele requer de mim e de você a fidelidade. Quando eu penso nisso, eu me lembro do que Jesus disse em Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel, ele não nos chama de servo bom no sentido de sermos bem-sucedido, bom no sentido de ser fiel a ele. É essa fidelidade que Deus quer ver em mim e em você. No mundo de hoje, no mundo secular, nós somos tentados, muitas vezes, a negociar princípios bíblicos para então alcançar o nosso alvo. Isso trará arrependimento no futuro, portanto, se você deseja ser fiel ao Senhor, obedeça e Deus te honrará. Quando nós olhamos para a Bíblia e o modelo que Cristo nos mostra, o caminho da obediência é sempre o mais assertivo. Não haverá atalhos no reino de Deus. Deus não requer de mim o sucesso, mas sim a fidelidade. Eu vou fracassar e vou acertar, mas eu preciso ser fiel em todos os momentos da minha vida. Tentar a obediência é um dever de alguém que mudou o seu caráter, alguém que vive uma nova vida com Cristo. João 12, 26, que é o texto base para o nosso devocional, diz Então, a obediência já tem por si só bênção, mas ainda, além da bênção, tem a promessa de Deus, de que Deus honrará aqueles que o servem e o obedecem. Esse versículo Jesus nos fez um convite, segui-lo, mas é de maneira genuína, integral e com o coração íntegro, completo nele, para que então o nosso serviço redunde em louvor e adoração a ele. Isso não é apenas um chamado para um serviço religioso semanal, não é apenas um gestual, mas é algo que nasce no coração de um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador reflete a vida a quem ele adora, que é o nosso Deus. A minha vida e a sua vida, a minha adoração e a sua adoração precisam refletir esse amor genuíno de obediência incondicional a Cristo e a sua palavra. O caráter transformado é que vai me levar a essa obediência e a alegria, o prazer de desfrutar da promessa de que o Pai me honrará. Então, servir a Cristo significa abrir mão, muitas das vezes, da nossa vontade e dos nossos planos para abraçar os planos de Deus. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Será desafiador sempre, mas haverá sempre a recompensa de que o Pai nos honrará quando colocarmos Cristo em primeiro lugar. Seguir a Cristo no dia a dia deve ser uma atitude, um estilo de vida que tem a ver com o caráter, vida íntegra. Nasce dentro do coração e procede no estilo de vida, aonde nós vamos viver sim, sim, o não, não. Clareza e transparência em todas as áreas. No casamento, no trabalho, nos relacionamentos com os amigos, em todas as áreas da nossa vida, Deus requer de nós essa transparência. A conclusão do meu devocional hoje, aproveitando que minha voz está melhorando, é que há um convite de Cristo para servi-lo e obedecê-lo. Mas há uma promessa. Os passos que devemos seguir são os passos de Cristo. E só assim experimentaremos a verdadeira alegria e seremos honrados pelo nosso Pai. A promessa está posta. Eu e você devemos obedecê-lo para chegarmos aonde desejamos. Deus abençoe você. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Este é o canal Palavras de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Eu vou pedir que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo e abençoe outras pessoas para que elas também sejam edificadas, assim como eu e você. Um forte abraço. Tenha sempre esperança. Te vejo no próximo episódio, assim que Deus permitir. Forte abraço e até lá.